Bom, a gasolina nos últimos dias, ela teve uma redução no valor considerável. Porém, agora há uma nova exigência. Porém, se o posto estava vendendo a gasolina a R$ 7,80 e houve uma redução para R$ 6,38, agora é obrigado a ter uma placa mostrando, na verdade, o preço antigo e o preço novo. Enfim, mas quem vai explicar melhor sobre esse assunto e o porquê dessa exigência é o Roger, que é gerente comercial aqui no posto de combustível. Então, Roger, desde quando que está valendo essa... é uma lei, na verdade, né? Sim, é um decreto que entrou em vigência no dia 6 de julho desse mês. É para a gente mostrar ao consumidor os preços praticados no mercado a partir do dia 22 do 6, que foi o dia que houve a redução do ICMS a nível nacional. E daí a gente tem que colocar os preços praticados no mercado naquele dia e os preços praticados no mercado atualmente. É uma nova tabela, na verdade. É, uma nova informação ao consumidor, né? Para o consumidor ficar informado que preço que era com a redução do ICMS e o tanto que está gerando de economia para o consumidor. E isso o Procon também já passou, enfim, exigindo essa placa, enfim, tem que ficar visível. Sim, sim. O Procon faz um brilhante trabalho, né? Auxiliando o consumidor. Já passou também nos postos de combustíveis, informando que é obrigatório agora colocar os preços praticados no mercado naquela data. Agora, Roger, outra situação, o diesel. Hoje o diesel está mais caro que a gasolina. É, infelizmente o diesel continua sendo mais caro que a gasolina. Não houve redução ainda no diesel. E a gente precisa que o diesel também ganhe essa redução. Porque tudo é movida a diesel. A gasolina, para chegar no posto de combustível, o caminhão é movida a diesel. Ou seja, o diesel influencia em todos os produtos. Não somente na venda para o caminhão, mas sim para o consumidor no geral. Hoje a gasolina está nesse valor, enfim, mas não sabe também quando vai permanecer essa redução nos valores. É, a gente não sabe, porque se a gente for calcular o preço que é vendido nos Estados Unidos, a gente faz uma comparação por litro. Hoje a gente está pagando mais barato na gasolina do que outros países. Hoje a gente está pagando mais barato na gasolina do que outros países.